RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos aprender a utilizar as cartas celestes para encontrar alguma constelação, como, por exemplo, a Constelação Cruzeiro do Sul. Mas você sabe o que é o Cruzeiro do Sul? A Constelação Cruzeiro do Sul, também chamada de Crux, é uma constelação bem pequenininha, mas, apesar de ser a menor de todas as constelações, é uma das mais importantes, principalmente para os povos do Hemisfério Sul, que, neste caso, somos nós. Ela é uma das 88 constelações reconhecidas pela União Astronômica Internacional e é uma das formações mais conhecidas do céu. Ela se localiza próximo ao Polo Sul e sua visualização só é possível no Hemisfério Sul ou em algumas regiões do Hemisfério Norte que estão bem próximas à linha do Equador. Ela também é muito conhecida por ser representada em várias bandeiras de países no Hemisfério Sul, inclusive na bandeira do Brasil. Mas vamos conhecer essa constelação aqui um pouco melhor. Aqui está a Cruzeiro do Sul. Seus braços são formados por quatro estrelas e têm uma outra intrometida. Parece brincadeira, mas, de fato, esse é o nome dela. Enfim, vamos conhecer todas essas estrelas aqui rapidinho. Nós temos a estrela de Magalhães, que é a mais brilhante, localizada na parte inferior do braço mais extenso da cruz. Também temos a Mimosa, que é a segunda mais brilhante, que representa um dos lados do braço menor da cruz. Temos a Pálida, que, enfim, ela recebe esse nome pelo fato de ser a estrela menos brilhante da cruz. E ela está no outro lado do braço menor da cruz. Temos também a Rubídia, que possui uma coloração avermelhada, e ela representa a parte superior do braço maior da cruz. E, como eu falei, por último, nós temos a intrometida, que é a quinta estrela do Cruzeiro do Sul, e recebe esse nome por não integrar a formação da cruz. Ela é menos brilhante que a Pálida. No entanto, ela é muito importante, porque facilita a localização da constelação, já que, observando várias estrelas no céu, a gente pode desenhar muitas outras cruzes. Mas nenhuma seria como a Cruzeiro do Sul, com uma estrela pouco brilhante e intrometida. Bem, vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre essa constelação. A constelação Cruzeiro do Sul é um excelente relógio e ótimo para ajudar na localização. A linha formada por suas estrelas Rubídia e Magalhães, ou seja, o seu braço mais extenso, gira em torno do Polo Sul em aproximadamente 24 horas. Inclusive, esse braço mais extenso serve também para identificar o Polo Sul, que está localizado a uma distância de 4,5 vezes a longitude da própria constelação. Ou seja, se você pegar aqui o braço maior da cruz e ir colocando ao final dela, a uma distância 4,5 vezes o tamanho desse braço, nós vamos encontrar a localização do Polo Sul. Mas, enfim, a grande questão aqui é como podemos localizar o Cruzeiro do Sul e como podemos utilizá-lo para localizar qualquer outra constelação. Para encontrar o Cruzeiro do Sul, você pode recorrer a duas estrelas da constelação do Centauro, muito brilhantes. Inclusive, elas são conhecidas como Guardiãs da Cruz. Elas estão sempre próximas do Cruzeiro do Sul, como se estivessem guardando a cruz e apontando sua direção. Essas estrelas recebem o nome Alfa do Centauro e Beta do Centauro. Depois que você tiver encontrado o Cruzeiro do Sul, basta prolongar o braço maior da cruz 4,5 vezes e traçar uma linha imaginária até o horizonte para encontrar o Sul. Olhando de frente para o Sul, atrás de você estará o Norte, à direita o Oeste e à esquerda o Leste. Isso é até uma coisa que pode te ajudar em sua orientação, caso você não tenha uma bússola. A gente também consegue encontrar o Cruzeiro do Sul em uma carta celeste. Inclusive, a gente também pode utilizar essa carta celeste para encontrar outras constelações a partir do Cruzeiro do Sul. Mas, enfim, observe essa carta celeste aqui. Você consegue encontrar o Cruzeiro do Sul? Essa é uma carta celeste da cidade do Rio de Janeiro para o dia 19 de dezembro de 2019, às 0h, ou seja, meia-noite. Eu vou parar essa aula por aqui e vou deixar isso como um desafio para você. Observe bem essa carta celeste e tente identificar o Cruzeiro do Sul. Enfim, meu amigo ou minha amiga, quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!